Mano, o que é isso? O God of Wreck! Que bicho é esse, Matinho? O Bicho tá com a veia no olho dele, mano. O que é isso aqui? Que bicho é esse, Matinho? Sério, que merda de Wreck, que bosta, que lindo. E Valentine's, só que eu não sei se é do Valentine's Day. Mano, não é verdade, no pressure aí, ele aparece. Aparecem os outros Wreck, tipo o Overseer do Wreck, né? Que é tipo pra gente tá ligando. Cadê? Nossa! Eu quero que esse aqui venha, eu quero que esse roxo venha, eu conto. Eu quero que venha o roxo, esse laranja, principalmente o verde, que é o Overseer. Esse aqui, o azul, ele é o normal, né? Deixa eu olhar aqui. Eu nem lembro direito. Cadê? O bicho é lendário, né? Poxa, ele sumiu de uma inventagem, eu tô que eu tomei o Vespa na Olimpíada. É, o Wreck de olho azul, tem ele com olho verde, vermelho, amarelo, é, pera, marrom, rosa, roxo. O dourado que vem, o pra, o, o pra, o Overseer, o de lava, o de mágica, tem o Overseer ao contrário. Na hora também, eu mostro que é a cópia do, da cópia. Nossa! Cadê essa merda? Que que é isso aqui? Uma bola, um globo de lustre. O bicho tem renderizou pra mim, só tem a perrinha dele aqui. O bicho, o bicho é apulante, olha essa porra. Eu nem tô enxergando, bicho, ele pisca. É um olho, é um olho, que porra é essa? Ele se mexe, ele se mexe, ele dança. E do que você fez com o seu jogo, cara? Eu também dança. Olha, ele se teleporta, não é nada, não é nada. Poxa, o Renato foi atrapalado. Agora eu ia xingar mais. A minha opinião é, esse bicho, ele é a merda, é um bicho, é uma porcaria. Foi feito por, foi feito na, foi feito capunda. O Overseer, você não pode falar que ele é assim, que o Overseer, ele é bom. Ele é mijado. Eu esqueci o nome, qual é o nome? Ah, é mijo. Doutor Egma mijou na lua, aí ele tava na lua, ele foi mijado. Eu cortei o... Nossa, que bicho fio! Nossa, que bicho olhando com o c... Não dá pra pular a corda com o Bob e eu pulei na cabeça dele. Não dá pra pular a corda com o Bob e eu pulei na cabeça dele. Tô, na moral, velho, ficou muito esquisito. B2 sendo B2. Ai, ai! O ovo! O ovo! O ovo de três cabeças! Que é isso? Isla, especta o Gui. Você vai ver o corpo de mijo. Agora tá mais o corpo de mijo. O Renato. Isso aqui sim dá pra usar com teoria. Mesmo que aqui também não tenha nada. Mas aqui é comprobar. Eu tô conseguindo. Olha isso aqui, mano. Eu fui tentar ver o tremo do Harry e eu tô vendo outra coisa, mano. O atleta! O atleta! Comprar Golden Rick. Eu comprei o mijo, nossa, eu tô pobre de novo, meu Deus. Eu comprei o mijo. Eu tô sem risco. Meu Deus, que bicho feio. Que esquisitice é essa? Essa aqui vai ser recente. Você acha ele bom? Você ainda acha ele bom? Não. Mano, a textura dele foi uma bugada quando ele fez isso. Olha que graça, que bicho esquisito. Que lixo. Não, mata não, deixa eu fazer isso. Peraí, vem cá, Renatinho. Olha isso aqui. Olha o bicho pulando, Renato. Mas deixa eu fazer... Olha isso aqui. Olha a cauda dele. Isso aqui nem é carne. Isso aqui é mijo. É mijo que congelar. Renato, agora que dá pra perceber, ele tem perna, Renato. Ele não consegue ver isso daqui, velho. E ele usa animação de evitação pra esconder as pernas dele. O Rick já tem as suas pernas. O Rick já tem as suas pernas.